A gente sempre se engana Quando a gente finge que se ama A gente sempre carece Se o amor não é o que parece Mas quando eu te vejo Fico em paz comigo mesmo Foram tantas coisas boas Com você, eu não fiz nada mesmo Bye bye, até mais Fá com Deus Fique em paz, longe de mim